Final da tarde de sábado, aqui no Iguatú, estou na Delegacia de Polícia Civil de Iguatú, conversando com Cabo Rodrigues a respeito de uma briga entre vizinhos no bairro João Paulo II. O que é, Fagner? A viadura da área lá do Citaro, via Copom, é a respeito de uma discussão que estava acontecendo na rua 14, João Paulo II, envolvendo lá dois casais, se encontravam numa bebedeira e o cidadão lá estava discutindo com a esposa dele e o outro casal foi interferir e segundo a informação da esposa da vítima aqui, entre eles as discussões, ele deu um empurrão nela e o outro, de outra parte, já foi tentar interferir e por conta disso ele começou a discutir com a outra parte lá e naquela discussão ele sofreu uma pedrada na cabeça por a esposa da outra pessoa que se encontrava com ele nessa bebedeira. A situação do rapaz que sofreu a lesão? Nós só corremos ele ao hospital regional, ele não quis aguardar lá o procedimento do hospital, nós conduzimos aqui para a delegacia para ele fazer aqui um volatil de ocorrência e ele foi orientado a comparecer aqui amanhã, que o delegado de plantão está chegando hoje à noite para ver se vai ser feito algum procedimento amanhã aqui na delegacia. Muito obrigado ao Cabo Rodrigues do Ronda do Quarteirão.